E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel Senin e nesse vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês aqui duas coisas, um unboxing e atualizando a BIOS dessa placa aqui para suportar os processadores da nova geração, da RG5000, 5000G, enfim. Primeiramente temos aqui em mãos uma B550M Pro 4 da ASRock, tá gente? Poderiam dar as drogas, é uma plaquinha boa, vamos dizer assim, intermediário, né? Acho que isso é intermediário. Tem muito aqui atrás da placa aqui, que a gente pode ver aqui, deixa também aberto, né? As informações, mostra o painel frontal, mostra aqui a conexão do M2, aqui tem o mais participador de calor do M2, tem a conexão M2 Wi-Fi, mostra algumas coisas aqui que eu falo pra vocês no decorrer do vídeo. Vou fazer uma aberturinha aqui rápido, tá? Pode estar falando algum manual, alguma coisa que eu não fui o primeiro a abrir essa placa, tá? Então, essa placa aqui entrou aqui só pra dar uma atualização na BIOS dela, né? Então, não tem todos os manuais, as coisas dela, tá? Só vou estar mostrando pra vocês a mesmo a placa, tá? Em si. A placa já foi aberta, né? Então, não tem aquele lá que tá... A marca, né? Vamos estar tirando aqui. Vamos estar falando um pouquinho sobre ela, tá? A gente vê aqui que tem um participador de calor bem robusto, cara, é bem robusto, bem acabado, ó. Dá pra ver que realmente é tudo de metal, tá? Tem algumas placa que tem parte de metal e depois tem a parte plástica. Não, é tudo de metal. Isso é muito interessante. É... Consigo ver aqui também, tá? 4 jogos de memória, muito interessante. A gente consegue colocar aqui tranquilamente 64 GB ou até mais, tá? Slot de conexão PC com o Express tem dois, tá? E esse aqui tem o reforço, né? O reforço metálico pra evitar empenha, não ir quebrar, né? Tá? Reduzir a chance. Pode quebrar assim mesmo, mas reduz um pouco a chance. É... Conexão M2. Tá? Mais um M2 aqui. Tá faltando aqui o... O... Se falou de calor, desculpa. E tem outra conexão aqui, M2 aqui também. E tem M2 Wi-Fi, tá? Como eu tinha falado. Uma PC segunda PC Express e uma PC iX1 aqui. Tá, gente? Então, vamos lá. É... Vamos ver aqui a placa que eu mostro pra vocês aqui o acabamento traseiro dela também. Tá? A gente vê que não tem muitos componentes aqui abaixo. Tem o draftzinho do M4. Basicamente isso. Tá? É... Consigo de fase, gente. Vamos dar uma olhada aqui e contar aqui por indutores, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis indutores. E mais dois indutores aqui em cima. Então eu concluo que sejam seis fases de alimentação do processador e duas fases de alimentação do vídeo. Tá? Posso estar equivocado, mas pra minha análise aqui eu concluo isso. Tem um conector EPS aqui de oito pinos. Tá? Como se pode tá vendo. Conectorzinho de 24 pinos aqui. Seis portais satas. A gente vê que tem, ó, duas aqui, duas aqui, duas aqui. É... O painelzinho frontal. Aqui tem... Pô, é USB 3.3, tá gostando aqui, né? Não sei o certo, mas tem que pegar o USB 3.0 aqui. Duas USB 2.0, conexão do áudio frontal. Bateria assim aqui, né? Basicamente com quantas quilos de fã agora também. Tem a conexão aqui RGB 12 volts. Aqui tem RGB 5 volts. Tá? A gente pode tá vendo aqui. Que o diferencial é que tem um cortezinho. 12 volts é completo. Essa aqui tem um pininho a menos, né? Então é de 5 volts. Nessa ponta. Nessa extremidade tem mais uma conexão aqui também, ó. Tanto de 12 volts quanto de 5 volts. Então aqui eu tenho duas conexões de 12 volts e duas conexões de 5 volts. Que é o RGB que é 12 volts e o ARGB que é 5 volts. Beleza? Tem mais uma USB 3.1 aqui também, ó. Mais uma USB aqui. Beleza? É, a rede de fã que eu fiquei de conta também não contando. Foi na RGB, ó. Uma aqui, duas aqui. Tem duas conexões de fã aqui. Vamos ver aqui. Mais uma aqui. 3, 4, 5. Tá? Vou controlar de novo. Visualmente eu vi 5 conexões de fã. O que é um número bem interessante. Aqui a gente vê o Socket M4. Padrão, né? Sem nenhum detalhe. Tá? E a gente também consegue ver aqui, ó. Tem até como a gente colocar um TPM externo, né? Pra estar em 2.11 e tal. Caso o processo seja mais antigo, não tem. Se for um RAID de primeira geração, por aí vai. Em relação a isso. Mas isso aí, eu não investiria. E por último, vamos mostrar um pouquinho de fã sobre o painel frontal dela. A gente vê que ainda tem conexão VGA, HDMI, DisplayPort, duas USBs, uma PS2, né? Duas USBs 2.0 e uma PS2, como eu falei. Temos aqui, conexões USB 3.0, rede Gigabit, som padrão, né? E uma conexão aqui tipo C, de USB tipo C, tá? Basicamente, em relação a placa, é isso. Então, eu vou estar colocando aqui, no caso, essa placa que ela suporta processadores Ryzen 3000 facilmente. Sem precisamente em BIOS. Então, eu vou colocar um 3600 nela, pra gente estar atualizando ela, pra ela suportar um 5600X, 5600G, 5600G, e por aí vai. Processadores mais atuais. Beleza? Então, eu vou dar um corte no vídeo, já volto com vocês com o kitzinho ligado, montado, pra gente já estar atualizando. Bom, gente, voltamos aqui, e agora vamos estar ensinando a fazer o pendrive, pra estar atualizando a BIOS. Primeiramente, vem B550, né? M, no caso. E Pro 4, tá? No caso, o modelo dela. A gente vem aqui, né? No site das Rock, né? Já aparece de cara. Bem simples, né? Vai reconhecer que é a mesma placa, a B7, tem alguma revisão, alguma coisa, né? No caso, não apareceu. Então, é de burro, tá? Especificações, não. Suporte. A gente vem suporte aqui, BIOS, e já pode baixar a última. No caso, a gente tem que ler direitinho esses dizeres aqui, porque, às vezes, alguns dizem assim, ó, tem que atualizar pra um pra chegar na outra, né? Nesse caso, não precisa. Já fala só que a gente tem que ter um processador Matisse, Renor ou Verme, né? Pra gente estar utilizando, pra estar atualizando a BIOS. No caso, é um da Víticos Ryzen 5000G. Então, vocês precisam ter uma BIOS, essa que provavelmente deve ter essa, que é a primeira, que é a base, né? E botar um Ryzen 3000, ou um 4000, ou até um 5000, não G, né? Não G, pra estar atualizando. Ok? Então, vamos lá. É, clicar em global aqui, né? E baixar. Beleza? Então, hoje vai se iniciar. No caso, eu já tenho até baixado já, que eu até já fiz o pendrive, né? Mas, vou refazer pra vocês aqui, pra vocês verem como é que é. Deixa eu terminar de baixar. Terminou. Bem simples aqui, ó. Eu raspo a área de trabalho, no caso, não tem problema nenhum. A área de trabalho. Tá aqui o arquivo. Esse é o arquivo que importa, tá? Não é o RAR. Tem que ser o arquivo, ó, B550MP4. É, 230, né? Tem que ser isso aqui. E aqui você copia, recorta, tanto faz. E vai na pastinha do pendrive. No caso, deve estar vazia a pastinha do pendrive. No caso, a minha já tem uma aqui. Se ele é substituir ou copiar, já é direto, né? No caso, gente, vou mostrar uma coisa pra vocês aqui. Pra vocês verem, tá vendo? Aqui é o pendrive. É ideal que eu deixe o formato dessa forma, em face 32, tá? Porque pode ser que até lê NTFPS, né? Mas no caso, o face 32, já certeza que vai lê, sem nenhum tipo de file, nenhum tipo de erro. Porque sempre fiz assim, e comigo assim, sinceramente, vem dando certo. Então, sempre faz dessa forma, tá? O pendrive formatado em face 32, você não sabe formatar basicamente mim aqui, ó. Tem as opções, ó, NTFS, FET, ESFET, Botafite 32 e Cabo. Ah, pode ter arquivo do pendrive? Até pode, gente, já fiz arquivo do pendrive. Só que se puder formatar o pendrive e deixar só o arquivo da BIOS da placa que você está atualizando, é melhor. Porque se falhar, vai dar mais dor de cabeça. Beleza, gente? Então, agora vamos fazer o procedimento. Bom, gente, voltamos aqui e vamos fazer o seguinte. Temos aqui o 3600, puller box, padrão dele mesmo. Paga de vídeo 8400GS. Paga de vídeo só para gerar imagem mesmo, que não tem vídeo integrado do processador, tem que botar uma paquinha de vídeo mesmo. E 8 GB de memória da HyperX e fonte sem a cor CEC-VS550, desculpa. Vamos lá. Vou ligar aqui o que dizia o pendrive conectar, tá? Lembrando isso, é importante. É importante também que o pendrive esteja vazio de preferência, esteja só com o arquivo da BIOS, como eu ensinei agora, né? Então, vamos lá. Tá ligando aqui. Tá, gente? Lembrando que nesse momento é importante que não esteja com queda de luz, não esteja de forma alguma com risco de energia acabar, porque se a energia acabar, não vai dar bom, tá? Você acaba apertando só a placa entre as, só vai ter que levar um técnico para regravar a BIOS. E a BIOS, essa placa é uma BIOS bem chatinha de gravar. É uma BIOS chamada Padrão Norte. Desculpa que eu estou passando, tinha que entrar no setup. Já vai apertando F2, ou DEL, né? Eu prefiro F2, já vai iniciar no setup. Tô apertando aqui nem louco, gente. Até entrar. Vamos pra mais, né? Vai até entrar, beleza. Entra. Aqui é bem simples, gente. Pode ser com o mouse, com o próprio teclado mesmo. Se você quiser saber, sabe, você aceita, tá? Vamos procurar aqui, AD. E aí, gente, cada uma tem um lugar diferente. Tô, achei tô, se não me engano. Ah, aqui, achei. Stunt Flash. Beleza, vai entrar na BIOS, no setup, né? E vai procurar TOO. E depois é Stunt Flash. Vai entrar aqui, já reconhecer no pendrive aqui, que tem a 2.30, a B550MP 2.30. Vai pegar se eu quero atualizar, eu quero atualizar. Vai marcando SIM automático, sem querer. É isso, tá, gente? Atualizar o update, depois SIM. E confirma, né? Vai começar. O procedimento demora mais ou menos uns 3 minutos, talvez. Um pouquinho mais, dependendo da placa. Tá? Esse procedimento, lembrando que esse procedimento é mais certo, né? Igual, né? Em placas-mães e as rotas. Embora que todas as placas-mães sigam um conceito similar. Mas, como é uma placas-roca, eu tô fazendo tutorial pra ensinar na placas-roca de uma forma geral. Lembrando que, obviamente, como sua placa pode ser ultra, se não for uma B550 Pro 4, igual a essa, você vai ter que baixar a BIOS apropriada da sua placa. Se for uma B450 Steel Legends, uma B550 Steel Legends, uma... Enfim, gente. Qualquer placa que seja da Asrock, vai ter que baixar a BIOS certinho, dá pra colocar pra não ter erro, né? Será que não tá com revisão, com tudo isso? Porque se você falhar, vai ter que regravar a CI da BIOS, tá? Tá 26% aqui já. Eu vou colocar até a M-Dick, pra gente não ficar perdendo muito tempo, porque a gente fica muito longo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente. Voltamos aqui. Estamos chegando no final. Agora, 93% já, aquele finalzinho já mesmo. E é isso, gente. Não pode, de forma nenhuma, esbarrar na conexão. Não pode, de forma nenhuma, que se faltar, gente, é bem provável da placa não gerar mais imagem, tá? Vamos apertar o Enter pra dar OK e ela vai reiniciar. Agora que é a hora do tudo nada, tá, gente? Agora que... Ou a gente comemora e a gente chora. Não tem meio tempo. Tá, vamos ver aqui a inicialização. O pessoal é dizendo a memória ali pra passar, né? Posso demorar um pouquinho mesmo pra fazer um tipo de verificação. Já passou. Proca a VGA. E já é provável da imagem agora. Deu imagem já. Vamos apertar a DEL aqui pra entrar. Imagem. Tá, gente? Não se assuste, demora um pouquinho que ele faz um tipo de verificação, tá? Vamos entrar aqui no setup. Já tá atualizado. A B 550 Pro 4, 2.3. Tá? E a versão da Vios e 2.30, tá? Essa versão de Vios que tu tá aqui já suporta o 5600G ou o 5600X, qualquer outra versão de processador, né? Até aí, né? Se não for algum novo, como já lançou novos, é bem provável que tenha que atualizar, tá? Novamente, ó. E conforme for sendo update, isso é sempre importante. Se teu sistema estiver apresentando falhas, é importante que atualize pra corrigir. Se teu sistema estiver estável, totalmente funcionando, eu realmente não recomendo muito que atualize em questão de dar um azar no luz acabar, dar um azar de brincar. A Bios, que às vezes tá tudo certo, mas a Bios brinca... Sem motivo, sem explicação, já aconteceu comigo. Então, infelizmente, se tá tudo certinho, tudo funcionando direitinho, eu não arriscaria em mexer em time que tá ganhando, como dizem. Beleza? Mas, gente, então esse aí foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu vou na navegaçãozinho pra mostrar pra vocês aqui, básicos, e aqui, ó, como é a Bios dela, o TXMP, tem tudo direitinho, ó. Pode ver, tem perfil de overclock, só para fazer o perfil na placa, de ventinho. Mexi em overclock, CBS, né? RGB LED, embora eu não tenha, né, a LED em cima, tem os conectores, né, como eu mostrei no rápido unboxing, que mostra a temperatura do processador, da placa-mãe, né, de forma geral, as voltagens, tudo certinho, né? Segurança, e aqui é o boot, né, boot, né, as opções de CSM também, a gente pode dar boot legacy nela também, né, e só isso, beleza, gente? Então é isso aí, pessoal, sejam o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, se curte, deixe o like, se inscreve no canal, e conte pra gente a experiência que você tem com a sua placa-mãe, B550 Pro 4, B550 Steel Legend, B450 Steel Legend, enfim, qualquer placa-mãe da Astro, até de outras marcas também, pode contar a experiência aqui, beleza, gente? Então é isso aí, pessoal, até a próxima, e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti